Questão 65, Itácio, considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são os hábitos? A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infartos e exigências vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitas com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Então, o texto está falando sobre animais que têm essa propriedade, essa toxina anticoagulante, responsável e que ajuda, parece que é na formação de combate, Informação de combate às doenças, combate às doenças, ajuda no tratamento das doenças cardiovasculares. Então, se consideram tantas adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas secuais. A. Moluscos espiritófagos. Não, os moluscos espiritófagos, o que eles fazem? Eles se alimentam de plantas, eles nutrem de plantas e não vão precisar de anticoagulante, de sangue, eles não fazem isso, eles se alimentam mais de plantas. Então, não são os moluscos. B. Moscas saprófagas. Também não vão ser as moscas aí, elas nutrem aí também de matéria orgânica. Elas são essas moscas aí que nutrem de restos de alimentos, né? De coisas que são de decomposição. Então, assim, não é sangue, sim. De decomposição de matérias orgânicas. Então, ser pássaros carlinhos? Não. Eles nutrem aí, né? De carne. Então, não vai ser pássaros carlinhos. Podia ter... Também não podia ter confundido, não. Porque é nutreio de carne. Então, ter morcego frugível. Também não. É frugível aí. É de frutos, né? De frutos. Então, assim, não é... Poderia confundir pelo fato de você coçar de sangue e tudo mais. Mas, de frutos, não. É de frutos. Então, não. Sobrando a letra E. Mosquitos hematóficos. Sim, eles nutrem de sangue. Eles precisam de sangue aí, né? E como no caso do músico da dengue e outros também. Né? Eles nutrem de sangue. Eles usam sangue, né? Aí, essa toxina aí libera, né? Parece um antifogulante. Então, assim, esses animais seriam os morcitos hematóficos, né? Só lembrando aí, né? Que a gente tá aí no período de revisão do Enem 2021. Ele está de portas abertas. Então, deixe o seu comentário aí. Se você quiser que o seu comentário apareça nos nossos vídeos, é só você colocar aí hashtag eu na revisão uma energia.